Chega lá em cima! Vai passando, vai passando, vai passando Passa aqui Você viu? Por favor, chamem os parâmetros do Ferdinandinho. Abana, menino. Esse é o meu trabalho. O fim de Deus, é o seu. Toma de boa, rapaz. É demais, a respiração é muito boa, menino. Obrigado, galera. O meu parceiro Ferdinandinho vai parar pra você. Você não morreu, ele não morreu.